Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você vê o tempo aí, 2 minutos e 40, primeiro tempo 0 a 0, Holanda e Nigéria Mais uma transmissão internacional, tivemos problemas no sinal, pedimos desculpas aos assinantes do Sport TV Mas de qualquer maneira, agora com 3 minutos, vamos acompanhar praticamente o jogo inteiro Aqui no Sport TV, vai para a cobrança do lateral, o Newman, lateral esquerdo da Holanda O problema aconteceu no satélite, por isso o início da partida foi retardado E nós estamos aí com 3 minutos, primeiro tempo, ao vivo para você com Holanda e Nigéria Gerou O Kexuko Chegando o primeiro, o Sidoff, cortando A tentativa era com o Kleinvert Passamento do Babayaru Lawal tentou pela esquerda, primeiro O Stam cortando Tocando bola mais atrás com o Van der Sar Momentos iniciais de partida entre Holanda e Nigéria Na tentativa da Holanda Primeiro chegou o West Ele que atua pelo Inter de Milão Cortando muito bem Agora saindo, o lateral favorece a Nigéria Nigéria que está no grupo D da Copa do Mundo Com Espanha, Bulgária e Paraguai Olha a chegada boa da Nigéria O recuo providencial Do Coco Tocando bola com o Van der Sar Toca de cabeça do Fini Fini que se transferiu do Ajax para o Betis da Espanha É sem dúvida uma das grandes estrelas da seleção nigeriana na Copa do Mundo Tá aí o Sidoff Bem aberto pela direita Olha só o nigeriano chegando com tudo Acabou fazendo a falta O outro para Ele que atua pelo Strasbourg Da França Tem 25 anos Olha como chegou realmente No pé de apoio Do jogador holandês É esse jogador bate na barbaridade Inclusive Já teve problemas Inclusive com o Ronaldinho Deu uma entrada no Ronaldinho E quase que fratura a perna do jogador brasileiro No jogo De uma das Copas da Europa É um jogador que bate uma barbaridade Um jogador que joga no Strasbourg da França Vamos para a cobrança Dessa falta que vai levar perigo Colocado o Winter por ali São três jogadores Colocados da barreira O homem em base é o Canu Vamos para a cobrança da Holanda Coco chegou batendo Defesa do Rufay Foi o Frank Theboer que bateu nessa bola E por muito pouco Olha só Bola passou do lado da barreira Lance difícil Belíssimo a defesa Lá no alto do Rufay Primeira boa chance da Holanda Uma bela defesa do goleiro Do Deportivo La Corunha Tem 66 apresentações Na seleção da Nigéria É o bom goleiro Rufay Ficou no meio do caminho agora Em toca de cabeça A bola fica de graça com ele Seis minutos Primeiro tempo Zero a zero Holanda e Nigéria Você acompanha um pedacinho O início da partida Entre Romênia e Paraguai No intervalo desse jogo Holanda e Nigéria Nós vamos rever os gols A vitória da Romênia 3 a 2 Em cima do Paraguai Girou Faz o lançamento A bola fica com o Newman Tentativa do Olisse Sunday Olisse Aliás se atua pelo Ajax da Holanda Inclusive a torcida holandesa Está acostumada com ele O Sunday Olisse Aí o Canu Trabalhando pela esquerda Lawal Passou o Balaiarou Bola para ele O cruzamento Bola desviada O Van der Sar Conseguiu evitar a saída Fica com a posse bola Sai jogando Na velocidade Pela esquerda Com o Newman Vem a Holanda E aí a falta marcada Falta do Giroud Aí a repetição para você O Overmars Ele saiu da esquerda Veio na velocidade E recebeu a falta Para parar a jogada Realmente o Giroud E você já percebeu Que o time da Nigéria É um time violento O Pará Talvez seja o mais violento Deles todos Mas é um time Que chega junto Chega na maldade Chega por baixo Agora a falta foi em cima Do Taribo West Jogador que atua Pelo Inter de Milão Tem 24 anos 7 minutos e meio Primeiro tempo Continua 0 a 0 Aí o Rufay O Lissé Aí o domínio do Canu Canu que joga no Inter de Milão Também da Itália Mas no banco de reservas Não entra Geralmente nas partidas Afinal de contas Ele tem o Ronaldo Fazer Ele é reserva Vamos dizer assim Junto com o Zamorano Reserva do Ronaldo No Inter de Milão Mas vem subindo De produção Depois de problemas No coração Até voltou A jogar futebol Olha só A Holanda desendo Seedorf E o cruzamento A bola tocando No Babaiarô Escanteio Escanteio vai ser cobrado Pela direita Atua pelo Mônaco Uma tática Uma tática diferente Conseguiu evitar Conseguiu evitar saída 25 anos Se atrapalhou Se atrapalhou o Winter Mesmo assim Fica com ela Numan E a falta marcada Na arena Dentro de um instante Esse estilo de jogo Do Brasil Tem mais uma falta Isso já fica pendurado E também do Babangida E também do Babangida Que está no banco De reservas Na seleção nigeriana Aí o toque na bola Foi do Olicen A bola chegando Com o Gerô Tenta se livrar Da marcação Dois jogadores Em cima dele Foi na habilidade Partiu pra cima E levou a falta E mais um cartão E mais um cartão amarelo Dessa vez Pro jogador da Holanda Mostrou a habilidade O Numan Número 5 Da Holanda Recebeu o cartão amarelo Combate foi do Filipe Coco E olha só A entrada Realmente foi do Numan Confirmação do cartão amarelo Para o Arthur Numan Atua pelo PSV Tem 28 anos Enquanto continua caído O Gerô Tivemos um resultado hoje Raul Surpreendente O jogo na Dinamarca E a Dinamarca Perdendo pra seleção De Camarões Dois a um O Mambiic Marcou os dois gols Da seleção de Camarões Ele que fez o gol Na Copa de 90 Na partida de abertura Da Copa de 90 Contra a Argentina O gol de Camarões Aquela vitória Surpreendente Na abertura da Copa Foi do Mambiic Ele marcou os dois gols Contra a seleção Da Dinamarca Ontem tivemos Um empate de Marrocos Com o Chile Um a um Camarões Conseguindo a vitória Em cima da Dinamarca Jogando fora de casa Em Copenhagen E teremos hoje também Finlândia e França Em Helsinki Bulgária Enfrentando a Argélia Em Sófia E Alemanha Enfrentando o Luxemburgo Em Meinheim Alemanha e Luxemburgo Que você acompanha Aqui no Sport TV O VT A partir das oito e meia Da noite Aí o Bora Minutinovic Vai participar Da sua quarta Copa do Mundo Consecutiva E um detalhe Sobre o Milutinovic Ele sempre consegue Passar para a segunda fase Com todas as equipes Em todas as copas Que disputou Vamos ver se consegue Com a Nigéria Em 98 Aí a cobrança Afastou o Stan Olha a bola Tocada errada Seedorf tentou Bola fica com Gerou lá pela direita Babai Haru pedindo Ele prefere fazer O lançamento Canu subiu Tocou de cabeça Se atrapalhou Ronald De Boe Mesmo assim Conseguiu o toque Para o Newman Olha só O Canu Quase que rouba Essa bola Stan Você viu a marcação Que eu chamava a atenção A saída de bola O time da Nigéria Marca muito bem Essa é uma característica Do time do bola Ele sempre aplica Esse esquema de jogo Quando tem um time Que pode fazer isso Ele sabe que a Nigéria Tem um bom preparo físico Corre muito E dá para fazer Esse tipo de marcação O lançamento é bom Na esquerda Mas não conseguiu Dominar o Halsembeink Esse jogador É novato Praticamente na seleção Da Holanda É a sua terceira participação Já jogou duas vezes E marcou Apenas um gol Então é uma boa média Jogou dois jogos Fez Esse é o terceiro Já marcou A sua presença Com um gol Contra Camarões Passamos de 17 minutos Primeiro tempo de jogo Continua 0x0 O Holanda e Nigéria O Bora Milutinovich Ainda falando Sobre o técnico da Nigéria Dizendo que em Copas do Mundo Ele declarou isso Essa semana E a melhor equipe Que ele está dirigindo Até hoje Em uma Copa do Mundo É essa seleção nigeriana E realmente Tem grandes estrelas Que atuam Em todo o futebol europeu No futebol holandês Futebol espanhol Italiano Realmente É uma constelação Essa equipe Da Nigéria Ela andou fazendo Algumas apresentações Ruins Que Deixaram alguma dúvida Em relação ao seu comportamento Na Copa Mas começou bem agora o jogo Olha só O Gerô ganhou Está na área Aí bateu Poderia ter tentado O cruzamento Impedimento marcado Está certo A arbitragem Realmente aconteceu O impedimento Mas os aplausos Para a seleção nigeriana Inter e Juventude Decidindo o título Do campeonato gaúcho Nesse domingo Quatro da tarde Ao vivo Aqui no Sport TV Estão Trabalhando com o Frank Tem que ter boia Lançamento era para o Seedorf Bola fica de graça Para o Rufay Sport TV O canal campeão da Copa Lojas Fuji e Maid Plaza Revelando emoções West O passo errado do Wallis Bola fica de graça Com a Holanda Passou ali pelo Kloinvert Esse aí é o Halsembeink Que joga mais na frente hoje Na posição que geralmente Joga o Ronald Boer O Ronald está um pouquinho Mais atrás hoje Outra vez o Sunday Oniser Faz a inversão do outro lado O lado direito Não alcançou Gerou Continua sentindo Gerou Ainda no lance anterior Olha só como ele sente o ombro É uma preocupação realmente Para o Bora Milutinovic Ainda no início da partida Chegando a quase 20 minutos Desse primeiro tempo Sidor Vinter Ronald Boer Tinha o Newman bem aberto Para a esquerda Tentou a jogada individual Não deu certo Stan Frank de Boer 0x0 Holanda e Nigéria Mais uma transmissão Internacional do Sport TV O último amistoso Das duas seleções Antes da estreia Na Copa do Mundo As duas seleções Estreando no dia 13 de junho No próximo dia 13 de junho A Nigéria contra a Espanha Em Nantes E a Holanda contra a Bélgica Em Saint-Denis No Stade de France Gerou Antecipação do Newman E a falta em cima do Kleinwert Volta foi do Finidi Nigéria que nas eliminatórias Conseguiu a primeira posição Num grupo que tinha Burkina Faso Kenya e Guiné E já vai ter uma alteração Justamente o Gerou Não tem condições Já vamos ter a primeira alteração E Guayon Número 17 Entrando Na seleção nigeriana Aí saindo sem condição nenhuma O Gerou Foi justamente naquele lance Que ele caiu Realmente não era a cena dele não Sentiu E a primeira alteração Já do técnico Bora Minutinovich É o jogador joga No Torpedo de Moscou Joga na Rússia né Em 52 apresentações Aí na Na seleção da Nigéria E o Gerou Tinha cartão amarelo Até foi bom pro time né É verdade Agora deu uma zerada de novo Sidoff ganha lateral Pela direita Quase 22 minutos Primeiro tempo 0 a 0 O jogo em Amsterdã Vinter Consegue o toque mais atrás Com o Ronald de Boer Bola passou pelo Sidoff Vem o Halsembike Que afastou de qualquer maneira Foi o Okpara Olha a bola voltando aí Pra entrada da grande área Na seleção nigeriana Outra vez Agora O Quechuku Batendo pra frente Stan Vinter Bem aberto pela direita Antecipação do Babai Arou Ele com o Kluivert Aí o Kluivert Atua no Milan Tem 21 anos E é uma das esperanças De gols da seleção holandesa Esse aí é o Babai Arou Atua no futebol inglês No Chelsea Da Inglaterra Tem 19 anos Apenas o Babai Arou É da nova geração Da Nigéria West Bola tocada pra ele de novo Faz o lançamento Em profundidade Com muita força Saída do Van der Sar Sidoff Bela jogada do Sidoff Pela direita Aí o cruzamento Escorregou o jogador nigeriano Obermars Dominou Tá na área Clareou na perna direita Mandou a bomba Botou pra fora Grande jogada da Holanda Chegada mais uma vez Perigosa pela esquerda Do Obermars Tudo isso com 23 minutos e meio Primeiro tempo E é sempre ele né Claro que o time da Holanda Tem grandes jogadores Você viu aí o Sidoff O homem que se mexe muito No meio campo Ronald Boer Também que é um homem De meio campo Que vem de trás Mas que joga também Na frente Mas sempre O lance mais importante É o lance do Obermars Aí o S bateu pra frente Do jeito que deu Jogou direto pra fora Tem 24 anos Atua no time do Ronaldo No Internacional de Milão Coco Chegou a perna Não alcançou Vem contra-ataque Da Nigéria Canu Eguayou E a falta em cima dele Falta foi em cima do Finidi É ele vai ter que marcar A obstrução né Vamos ver se ele dá lance Direto ou indireto Comprimento Isso que é bonito né Fair play Que a FIFA Tanto recomenda Mais uma vez pra você O Finidi Junto com o Numan O Numan que atua no PSV O Finidi Já jogou no Ajax Hoje está no Betis da Espanha Os dois se conhecem muito bem Do futebol holandês Aí a cobrança de falta Que pode levar perigo hein Chute direto pro gol Wandersa Mas já estava parando o lance O árbitro da partida Mas que bomba hein Do Onissé Que atua no Ajax 25 minutos Primeiro tempo Continua 0 a 0 Holanda e Nigéria De uma vez pra você O Seedorf Tentando drible Em cima do Babai Arou Como chegou duro Na jogada O Lawal Que também atua No futebol holandês E é a quinta participação dele Sentindo as costas O Obermars Uma preocupação Pro técnico Gus Hiddink Que não tem Mais uma vez O Bergkamp Aliás o tempo Tá passando O Bergkamp Continua sendo poupado É dúvida pra estranha Da Holanda contra a Bélgica Na Copa do Mundo E é sem dúvida Um grande desfalque Do Gus Hiddink Da seleção holandesa Mais uma estrela Perigo né De não participar De uma Copa do Mundo Pelo menos ele não foi cortado né Mas Tá tentando se recuperar a tempo Olha só que bela jogada Do Canu Tem extrema habilidade Toque do Coco Toque do Coco Pela direita Vem o Winter Recebe 26 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Outra vez o Philippe Coco Winter Toca bem a bola Seleção da Holanda Tocando na velocidade Chegando o Frank Deboe rolando Pro Coco Na esquerda Newman Tem o Overmars Pedindo Chegada do Ronald Deboe Errou no passo Mas a bola voltou pra ele Agora faz bem A abertura na esquerda Overmars Ele com Finidi Tentou passar Finidi Esticou a perna direita Tocou nela Vem Newman A Holanda Pressionando Nesse momento Seedorf Winter Olha que toca De calcanhar Bonito Halsembike Rufay Faz uma grande defesa Do Klein Verts Tocando de calcanhar Halsembike Ficou livre Olha só Que jogada Bonita Condição legal Mas bela defesa Do goleiro nigeriano Fechou bem o ângulo A bola também foi fraquinha Em cima dele Stan Chegando o Frank Deboe Passamento na tentativa Do Newman Aberto lá pela esquerda E agora tem contra-ataque Da Nigéria Nigéria com dificuldades Para sair do seu campo Daqui a pouquinho O Raul vai falar sobre isso Impedimento marcado E o lance É da Nigéria Sport TV O canal campeão da Copa Banco Real Boa sorte Brasil Boa sorte seleção É Raul Há muito tempo Que a Nigéria Não consegue passar Do campo de defesa É verdade Embora ela faça Uma boa marcação E ofereça aí Dificuldades ao time holandês Para sair também Ela está muito recuada Ela joga com apenas Um jogador na frente Chegando lá O Al pela esquerda Consegue levar no fundo Prende demais Olha para a posição Dos companheiros Faz o toque Mais atrás A bola chegando Com o Okpara Tentativa mais A frente Aí se jogou O jogador nigeriano Não aconteceu nada No lance Bola fica de graça Com o Van der Sar Só completando Informação Lucas A Nigéria Joga com apenas O Ikepeba Número 20 Na frente O Canu está muito atrás Você já chamava A atenção sobre isso Olha o lançamento Escorregou O Obermars Na hora que não poderia Olha só A cara do Gus Hedink Fez um sinal De que isso não poderia Ter acontecido Nesse momento Mato no peito Newman Domina Toca na frente Bola chega com o Coco Winter Daí até o Seedorf Outra vez o Seedorf Agora dominou mal Jogador de 22 anos Atua pelo Real Madrid Enquanto a gente está revendo O escorregão Do Obermars Ele com o goleiro Aí a bola quicou Ele Perdeu o pique Escorregou Acabou caindo Seleção da Nigéria Que nas eliminatórias Para a Copa do Mundo Conseguiu 5 vitórias E o empate Não perdeu Nas eliminatórias Fez 11 gols Sofreu apenas 3 O grupo também Teoricamente fácil Para a Nigéria Com Burkina faz O Quênia e Guiné 0 a 0 Holanda e Nigéria Nigéria que conquistou Pela primeira vez Para o futebol africano Uma medalha de ouro Numa Olimpíada Eliminou o Brasil Com o show do Canu E companhia Eliminou o Brasil Na semifinal Depois Na decisão da Olimpíada Decisão do ouro Conseguiu uma vitória Difícil sobre a Argentina Por 3 a 2 Mas de qualquer maneira Foi uma grande façanha Dessa seleção nigeriana Que a partir daí Começou a ter o respeito De todas as outras seleções Olha o Canu Tocando de cabeça Tentou e peba na frente Escorregou A bola vem para o Oco Para Eguaiou Tentativa com o Sande Ionice Já perdeu a bola Vem contra-ataque da Holanda Lançamento na esquerda É bom Overmars Olha o cruzamento Chegou o Kleivert A bola vai entrando Gol É da Holanda Rausenbeink Número 21 Aos 31 minutos Do primeiro tempo Jogada muito bonita Na velocidade Pela esquerda Tá aí a repetição Lançamento Partiu de trás O Overmars Tinha completa condição Invadiu a área Fez o cruzamento A bola passou pelo Kleivert Falhou o goleiro Saiu mal E o Rausenbeink Com a bola quase entrando Quase em cima da linha Deu uma bomba Jogou no fundo do gol Um para a Holanda Zero para a Nigéria Raul Plasman É, foi mais uma grande jogada Lá do lado esquerdo Com quem? Com ele Sempre ele A bola entraria Mas Tinha que conferir É o segundo gol Desse jogador Que você está vendo aí Demarcando presença Três vezes na seleção Dois gols Mantém aí uma boa média Mas o time da Nigéria Com a saída do Gerô Começa a marcar muito mal Quer dizer, não marca O Overmars Que conseguiu aí Mais uma vez Criar um grande lance Olha a Nigéria respondendo Tem pela esquerda Lauau Toca e toca muito bem Para o Ikepeba Olha o gol Pintando bola para fora Com o Ikepeba Jogador do Mônaco da França 24 anos É fera Comanda o time do Mônaco E agora teve uma grande oportunidade Um para a Holanda Zero para a Nigéria O Rauschenbach Tem 26 anos Atua Pelo Leeds United Da Inglaterra Ele tem uma semelhança Com o atacante Wright Da seleção inglesa Que aliás Está fora da Copa do Mundo também Porque Problemas De contusão Muita gente fora O caso do Bocsic Da Croácia O caso do Romário O caso do Del Piero O Berkamp Ainda Está sem condições de jogo Está sendo poupado Mas pelo menos Ele vai continuar no grupo Para a Copa do Mundo É um jogador Muito importante Peruzi Goleiro É verdade Muitas contusões aí Às vésperas da Copa do Mundo Um timaço fora da Copa Grandes estrelas Não participarão É uma pena Mas temos muitas aí O lance favorece a Ligélia 33 minutos e meio Primeiro tempo 1 a 0 Holanda Para a cobrança O Iguai Owen Dois jogadores à barreira Está em um cruzamento Bola passa por todo mundo Vai sobrando do outro lado Babayaru pega o rebote Vem pela esquerda Levanta a cabeça Vai levantar na grande área De novo Bola de graça Com o Wandersa Esse número 3 Babayaru É que atrapalhou também O Rufay Acabou colocando a bola Para dentro do gol E aí o atacante holandês Só chegou para confirmar Mas ele atrapalhou O goleiro no lance O Rufay Trabalha mais atrás com o West Vem de novo Vem de novo a seleção nigeriana Cano bem recuado O toque entre dois A bola chegando Para o Lawal Outra vez o Cano Finidi Através o Finidi E George Engraçado é que o Finidi Não é o sobrenome dele Mas é o nome que vem Na relação O nome que vem em todas as listas Enfim Todas as escalações O nome do Finidi Apesar de que o sobrenome dele É George É a bola saindo lateral Para a Nigéria Sport TV O canal campeão da Copa Corsa Sedan Super O único Sedan 1.0 Passamos de 35 minutos Primeiro tempo 1 a 0 Holanda Gol do Halstenberg Gol marcado aos 32 minutos Do primeiro tempo Cano Pegou a Yowen Trabalha com o Okpara Tentativo do Finidi Lá pela direita Marcação muito forte Do Newman Em cima dele Lançamento novamente Na esquerda Para o Newman Aí ele empurrou Mas fica reclamando Do atro O Domenica Messina O atro italiano Mais uma vez Para você Sidoff Trabalhando pela direita Passou bem Levou no fundo Faz o cruzamento Mais uma vez Escanteio para a Holanda Aí o Sidoff Também uma das grandes esperanças Da Holanda Nessa Copa do Mundo É um dos principais jogadores Holandeses Ele que tem 1,77m de altura Cobrança do Ronald De Boe Overmask Caindo pela direita Faz o lançamento Para dentro da área Tentativa do Halsembike Bola fica com o Koku Winter Pode experimentar dali Tocou na frente Mas aí tocou mal De graça O tiro de meta Para a Nigéria A Holanda Que tem 6 participações Em Copas do Mundo 34, 38 74, 78 90 e 94 Na última Copa Ficou nas quartas de final Perdendo para o Brasil Por 3 a 2 Em 74 Eliminou o Brasil Vencendo por 2 a 0 Mas perdeu na final Para a anfitriã Alemanha 2 a 1 E em 78 Mais uma vez Perdeu Para a equipe dona da casa Perdeu para a Argentina Enquanto que a Nigéria Só participou uma vez Da Copa do Mundo Foi justamente Na Copa dos Estados Unidos E teve uma grande participação Ficou na nona posição Chegando as oitavas de final E se não fosse Nos últimos minutos Aquela partida contra a Itália O Roberto Bádio Ter feito o empate Depois da prorrogação Ter feito o segundo gol Nigéria poderia ter passado Olha só o Overmars Cruzamento Foi direto Gol É da Holanda Overmars Bola veio para a esquerda Para ele O lançamento do Newman Mais uma vez Para você Sempre na velocidade Sempre mortal Overmars Matou no peito Aí um toquezinho Por cobertura Vamos ver se ele teve a intenção A intenção foi realmente De encobrir o goleiro Gol de extrema Categoria De Overmars Número 14 Da Holanda 2 para a Holanda Zero para a Nigéria Raul Ele já havia destruído O time paraguaio Está matando O time da Nigéria Velocidade Com inteligência O que não é novidade É uma grande estrela Um grande jogador Tem recurso Técnico Velocidade Quer dizer É um jogador completo Tem tudo para ser Uma das estrelas Da Copa O candidato Até melhor do mundo Quem sabe Se a Holanda For campeã Ajuda bastante Mas é um grande jogador Sem dúvida alguma O Babayero Trabalha na Nigéria Perdendo por 2 a 0 Cruzamento do Lawal Pela esquerda O toque de cabeça Do Ipeba A bola saindo Só tiro de meta Não tem muita pressa Na cobrança O Wandersa Ele que atua Pelo PSV Outra vez o Wandersa Batendo para frente Vamos chegando a quase 40 minutos Desse primeiro tempo No Amsterdã Arena Em Amsterdã Na Holanda Holanda conquistando Mais um grande resultado Eu tenho dito aqui Que a Holanda É uma das favoritas Se vai ganhar A gente não pode Afirmar isso Porque é um torneio A Copa do Mundo É um tiro rápido E qualquer acidente Pode tirar um candidato Da reta do título Agora Tem um time muito bem Preparado fisicamente Tem um time que é técnico E sobretudo Tem um banco espetacular Que tem recurso no banco Temos aí o Zenden Que é atacante Espetacular O Davids Que é um jogador De meio campo Também De muita Muito poder de criação Quer dizer A Holanda está pronta Para a Copa do Mundo E entra com uma séria candidata Lançamento na tentativa Do Rauschenbein Que a bola fica Com o Rufay O goleiro nigeriano Batendo para frente 40 minutos e meio Primeiro tempo E a Holanda Que tem como segunda força No seu grupo Justamente a Bélgica Porque as outras duas seleções Coreia do Sul e México O México não vem se apresentando bem Coreia do Sul Também não Coreia do Sul Inclusive pode ficar Sem o Wang Que é a grande estrela O artilheiro Da seleção sul-coreana Pode ficar fora Da Copa do Mundo Tem problemas também Então a segunda força É a Bélgica E a Holanda Derrotou duas vezes A Bélgica Nas eliminatórias Uma por 3 a 0 A outra por 3 a 1 Olha o Seedorf Que boa roubada Bem cruzamento Olha a chegada Do Klein Bola desviada Poderia ter saído O terceiro gol Da Holanda Facilitou também As coisas A defesa Da seleção nigeriana 41 minutos Primeiro tempo Outra vez vai o Seedorf Para a cobrança Aí o cruzamento O goleiro ficou Não saiu Bola passando Por todo mundo Vem o Canu Consegue evitar Bem a saída da bola Extrema habilidade Olha só o toque dele Para o Lawal Pelo meio E a falta Por trás Vamos ver se vai sair O cartão amarelo O apre italiano Apenas conversando Com o Lawal Que deu essa entrada Por trás Em cima Do Ronald de Boer Olha o Klein Rufay Chegou batendo Na bola Conseguiu tocar nela Perde uma grande chance De novo A Holanda Com o Klein Está aí a repetição Como ele matou no peito Tinha condição legal Mostra de vez em quando Uma inocência Muito grande A defesa da Nigéria Os jogadores holandeses Entram livres Sem marcação Cobrança do cedo Babai Aru afastou A falta favorece a Nigéria Uma das preocupações Do Bora Milutinovich Que é o técnico da Nigéria Raul Justamente com o seu Sistema defensivo Tem grandes estrelas Tem grandes atacantes Mas a defesa Não é essas coisas É, não tem noção De cobertura Inclusive você vê Que pelo lado direito Da sua defesa Onde saiu o Gerô É um lugar Onde o Overmars Passeia à vontade Não tem um sistema De cobertura Quer dizer Quando o lateral saia O zagueiro Não acompanhava O homem de meio campo Não fecha É problemático isso aí Essa é a maior dificuldade Que o Bora vai ter Arrumar a casa Arrumar e ir atrás Porque do meio campo Pra frente Ele pode até competir Numa Copa do Mundo Mas essa defesa aí Derruba o time Toque do Overmars Tentativa com o Newman Brigou pela bola Ronald de Boer Ganhou na dividida Ficou pedindo o toque O canu O árbitro italiano Foi na frente dele Não deu nada Winter Apertura na direita Com o Seedorf Aí o Ronald de Boer Kleinvert Outra vez o Ronald Toque mais atrás Chegada do Winter Pode experimentar dali Chegada do West Por baixo cortando Insistiu a Holanda Impedimento marcado Do Rauschenbein Olha se tivermos A repetição Estava Um pouquinho adiantado Um pouquinho a coisa Meio corpo Vamos dizer assim Por muito pouco Saiu rápido A defesa da Nigéria Agora quem saiu Foi o Van Der Sar de cabeça Saída providencial Do goleiro holandês Jogador nigeriano caído Justamente é o Ikeba Ele que virou Um grande ídolo na França Atuando pelo Mônaco Realmente comanda A equipe do Mônaco Foi nessa dividida Aí com o Van Der Sar Canu Trabalhando Lauau O toque entre dois Pra ninguém Stan Vamos chegando já A 45 minutos Desse primeiro tempo Jogadores holandeses Só esperando o primeiro tempo Acabar 2 a 0 na frente Conquistando mais um Grande resultado Vem de uma goleada Sobre o Paraguai 5 a 1 Sem dó Bola saindo mais uma vez Todos os corações do mundo Filme oficial Da Copa de 94 Hoje 11 e meia da noite A Nigéria até que começou muito bem o jogo Marcando pressão Se colocando muito bem em campo Mas acabou prevalecendo a maior técnica O melhor preparo de um time Que é realmente superior A Nigéria progrediu A Nigéria progrediu A Nigéria progrediu Tem um bom futebol No meio campo pra frente A defesa é ruim Não se coloca muito bem Mas acabou prevalecendo a melhor técnica 2 a 0 Holanda Que vem atropelando todo mundo Já o final do primeiro tempo Ficamos por conta dos acréscimos do Arthur Italiano Olha o Sidoff dominando Vem no fundo Tenta o cruzamento Gira o corpo Frente dele o Babai Arou Ele toca mais atrás Quando nesse momento A pita Domenica Messina O Arthur Italiano Termina o primeiro tempo Com muitos aplausos Pra seleção holandesa 2 para a Holanda Rauschenbach E Overmark 0 para a Nigéria Nós vamos pro rápido intervalo Já já a gente volta Com as emoções do segundo tempo A opinião do Raul Os melhores momentos E também os gols De Romênia e Paraguai Sport TV O canal campeão da Copa Futebol Ele mexe no gol Mexe no meio campo E mexe na zaga E no ataque também Temos o Zenden Que é o número 12 Que é um bom jogador também Enquanto você vê A Nigéria também Entrando o Amokashi Esse também Já jogou o Copa do Mundo Olimpíadas É um jogador Marca sua presença aí Nesse segundo tempo No time da Nigéria Vamos ter um bom segundo tempo Sem dúvida alguma Aí o Amokashi Ele que tem 25 anos Atua no Besiktas Da Turquia O Amokashi Já disputou Copa do Mundo Disputou a Copa de 94 Foram 4 jogos Na Copa do Mundo Ele marcou 2 gols Na Copa dos Estados Unidos O Amokashi E está aí Jogador experiente Tem 25 anos Nova atração Nesse segundo tempo Número 14 O Amokashi E também o número 13 O Babangida Ele que atua No Ajax da Holanda Então o torcedor holandês Está acostumado com ele Está aí o Babangida Jogador de 24 anos Atua no Ajax Está saindo aí o Ikepeba Me parece Reclamando uma barbaridade E agora É a oitava participação Desse jogador Na seleção Da Nigéria É um atacante Como você já disse Joga no Ajax É um bom jogador Também Se movimenta bem O Ikepeba Saiu reclamando Não gostou Da alteração Não gostou De ter saído Da equipe E também o número 10 A seleção nigeriana O Kocha Esse é o jogador Que joga no Federbach Da Turquia E aí já está valendo Começa o segundo tempo Raul E é um jogador De meio campo Aí começa o segundo tempo A saída da Holanda Vamos para os 45 minutos Finais Até aqui Dois para a Holanda Zero para a Nigéria Raul Sembaic Marcou o primeiro Obermars Marcou o outro gol Vamos então Para as emoções Do segundo tempo Davids Primeira participação Dele Tentou o lançamento Bola saiu Cobrança do Newman E a falta do Raul Sembaic Olha o toque errado A Nigéria com dificuldades Para sair jogando Bola de graça Para o Raul Sembaic Bateu para fora Jogou longe do gol Inclusive a Nigéria com Goleiro reserva Também Modificou a posição De goleiro O Willy Okpara É o outro Okpara Da equipe Número 12 No gol Da Nigéria É o jogador Que joga nos Estados Unidos Joga no Piratas De Orlando E essa é a sua Sétima participação Na seleção Da Nigéria Ele é o segundo Goleiro Na verdade Aí o Winter Ele deu uma falta Do Amokashi Atrapalhando a Holanda Pela direita Winter Faz o toque Bora chegando Com o Seedorf Kleinwert Trabalha bem Pela direita O West Vem acompanhando Na marcação Escorregou O jogador Nigeriano Bora tocada Com o Seedorf Uma novidade Daqui a pouquinho Eu vou Até comentar Com o Raul Que o Seedorf E o Davids Estão juntos Na Holanda No jogo Contra o Paraguai Justamente O Davids entrou No lugar do Seedorf Agora tem dois jogadores De velocidade No meio campo O técnico Gus Reding Raul É verdade São dois jogadores Que se movimentam Muito bem E ele coloca Mais agilidade Mais movimentação Nesse meio campo Justamente Para fugir A boa marcação Do time Da Nigéria No seu meio campo Já que na própria defesa Marca muito mal Então para ganhar Um reforço De meia cancha Para trabalhar Com mais velocidade Essa saída de bola Vem ter Se livra Da marcação Marcação dura Do Amokashi Em cima dele Faz o lançamento Tentativa mais uma vez Com o Halsembike Babayaro Jogadores nigerianos Escorregando demais O gramado Lançamento Para ninguém Halsembike Cai pela direita Davids Cai pela esquerda Cano Apenas roçou Com a cabeça na bola Davids É a falta marcada Falta foi do Oquexuco Número 5 Que atua também No Fenerbahçe Da Turquia Olha o lançamento Em profundidade Para o Overmars A saída Do Willy Okpara Tem impressão Que saiu o número 11 Coco Vamos confirmar Daqui a pouco Eu também não vi ainda Nesse segundo tempo A não ser que esteja sumido O Filipe Coco Com o número 11 A entrada do Davids Olha só A chegada Do Amokashi Pela direita Consegue arrumar Um escanteio E esse aí O número 15 O Bogart Também uma alteração Já prevista Do Gus Hedding É Ele já fez essa alteração É um zagueiro Tem uma grande impulsão É um gigante 1,92m Atua pelo Barcelona Da Espanha Tem 27 anos Olha o Amokashi Grande jogado Cruzamento Bola fica com o Seedoff Vai tentar arrancar No contra-ataque Lançamento para o Obermas Com muita força Mas a falta Já estava marcada Mais uma vez para você Jogado do Amokashi Deu trabalho ali Para a seleção holandesa Muitas alterações Sempre acontecendo No intervalo A gente vai Decifrando as alterações Televisão holandesa Não coloca os créditos Das alterações Que estão acontecendo A gente aos pouquinhos Vai dizendo para você As mudanças Que estão acontecendo Seedoff Marcação é forte Do Babai Arou Em cima dele Lateral para a Holanda O Seedoff O Seedoff Aparece no meio campo Mas ele joga também Quando tem a posse de bola Ele joga como se fosse Um ponteiro Ele abre bem o jogo Joga como O Offermars Pelo lado esquerdo É uma função de meio campo Também Dependendo aí Da Do posicionamento Do seu time Olha o toque bonito Na esquerda Para o Newman Vem escapando bem Pode levar no fundo Bonita jogada na Holanda O cruzamento De primeira Kluivert Que lance bonito Da Holanda E a bola ficou de graça Com o Willi Para Aí a repetição Chegada do Frank Teboer Davids Tenta se livrar da marcação Tem Intabilidade na perna esquerda O toque mais atrás Com o Frank Teboer Aí o impedimento Já marcado Do Kluivert Sport TV O canal Campeão da Copa A melhor cerveja Do Brasil E não estava impedido O Kluivert A câmera colocada No alto Mas deu para ver A linha do impedimento Ele estava Na mesma linha Praticamente Do jogador da Nigéria Falta acontecendo Em cima do Okoche Cobrança do Wallis Okoche Ficou novamente Com a poste Bola Faz o lançamento Tenta ativar Com a Mokashi Não alcançou Overmars Vem pela esquerda Muito marcado Tenta fugir Na velocidade Olha Falta muito Fez em cima dele Do Godwin Ocupara Que é o outro Ocupara Da seleção nigeriana Aí a repetição Como ele foi No corpo do Overmars É só sim Para parar O jogador Holandês Nós temos Parece uma outra Alteração A gente já Confirma Jonk Número meia dúzia No time holandês Jogador de meio campo Daqui a pouco A gente confirma Kleinvert Tentativa com Hausenbeck Na frente A bola fica Com o Davids Chegando O Bogart Tem o Numan Aberto pela esquerda Lançamento Já vi a marcação De impedimento Ele marcou a falta Vamos ver O alto italiano Marcou a falta E agora sim Ele deu o cartão Amarelo Para o Ocupara Bateu duas vezes Seguidas Na segunda Ele aplicou o cartão É esse Ocupara Bate uma barbaridade Já me referia A ele No primeiro tempo Teve Deu uma pancada No Ronaldinho Numa das copas Da Europa A UEFA Se não me engano Que quase arrebentou O jogador do Brasil No jogo Do seu time Estrasburg Contra O Inter Ele já levou O cartão amarelo Vamos para a cobrança Da seleção holandesa Até aqui 2 a 0 Está aí o Jonk Realmente Está na partida Número 6 Da Holanda Ele que se recuperou De uma contusão Entraria até No primeiro tempo Mas não saiu jogando Ficou no banco E agora entra No segundo tempo É um jogador Que pode se considerar Titular É um jogador Já conhecido Tem recurso Tem habilidade Se posiciona Muito bem Aliás A Holanda Tem um grupo Muito equilibrado De técnica É um time O time realmente Que como já disse Está pronto Para entrar na Copa do Mundo E fazer um bonito papel O Jonk Lucas Nós temos já o Winter Que você vê aí Jogando praticamente De lateral Direito Houve toda a modificação Uma maneira de jogar Diferente agora O Kluivert Joga mais na frente Também agora Mudou sua maneira De jogar A Holanda Vai o Sunday O Licea Para a cobrança Para a Nigéria Cruzamento fechado Na primeira trave Primeiro subindo O jogador holandês Cortando Quem afastou Por último Foi o Halsembaik Rebote ainda Da Nigéria Pela direita Trabalho do Wok Para Tocou mal Essa bola Deu de presente Para o Kluivert Olha o toque Na frente Condição legal Pode sair o gol Halsembaik Vai fazer Bateu Defesa No goleiro O Kluivert Para o goleiro Fazendo uma Extraordinária Defesa Halsembaik Perdeu o gol Feito Era só ele O goleiro Está em repetição No meio Da defesa Nigeriana Condição legal Chicou o braço Esquerdo O Kluivert Fez boa defesa O Kluivert Chegou tarde Na marcação Marcou mal E a velocidade Do atacante Holandês Agora Qualidade mesmo Foi o passe Do Kluivert Deixou o jogador O atacante Só fazer Mas a defesa Do goleiro Também foi fantástica Vamos valorizar Na posição É verdade Raul Vai o cedo Para a cobrança Do lateral Jogando praticamente Dentro da área Kluivert Toca de cabeça Bola vem mais atrás Winter Esse é o último homem O Bogart Atua pelo Barcelona Newman Aberto pela esquerda Chegou primeiro O Coxa Na habilidade Cortando O para Amokashi Outra vez O Coxa 11 minutos Segundo tempo 2 a 0 Holanda Overmars E Rauschenbein Os autores dos gols Olha o David Sempre na velocidade Toca na esquerda Outra vez Para o perigoso Overmars David Invadiu a grande área Grande jogada No cruzamento Chegou atrasado O Kluivert Não conseguiu Tocar na bola Mas realmente Dá gosto De ver a Holanda Jogar Impressionante Como o time Está arrumadinho E com várias alterações Do Gus Hidink No intervalo Aí o cruzamento Com aquele cabeça Do Kluivert E a bola saindo O David Tem entrado sempre No segundo tempo Você está vendo aí Grande habilidade Ele dá uma movimentação Muito boa Ele pega o time adversário Já meio desgastado E ele acaba de liquidar Pela sua velocidade Pela sua movimentação Pelo seu talento É muito habilidoso O mundo é uma bola Programa inédito Hoje 11 da noite Aqui no Sport TV Você que acompanha Mais um amistoso Internacional Hoje Alemanha e Luxemburgo Às 8 e meia da noite O VT completo Para você Aqui no Sport TV O Coxa Bateu para frente Mas foi solado Falta Em cima dele Vamos chegando A 13 minutos Segundo tempo No Amsterdam Arena Em Amsterdam Dana Holanda Último amistoso Das duas seleções Se preparando Para a Copa do Mundo Holanda e Nigéria Que estreiam Dia 13 de junho A Holanda Enfrentando a Bélgica Na estreia A Nigéria Enfrentando a Espanha O Coxa Bom O toque na frente Para o Almocaxa Leva no fundo Já está dentro Da grande área Tem habilidade Na perna esquerda Girou Aí ficou difícil Prendeu demais A bola Não tinha Para quem passar Foi desarmado Falta em cima Do Overmars Lembrando mais uma vez O resultado de hoje O jogo na Dinamarca Em Copenhagen A Dinamarca Perdeu para a seleção De Camarões 2 a 1 Camarões Os dois gols De Camarões Do Oman Bic O veterano Oman Bic Futebol africano Bem representado Por Camarões Também Nigéria Na Copa do Mundo O futebol Que subiu muito Caminhou bastante O time de Camarões Nessa fase De De treinamentos Ela Eu andei Acompanhando alguns jogos Depois do lance Olha o Overmars Condição legal Vem pela esquerda Olha o gol Gol É da Holanda Klaivets Tocando de primeira No canto direito Tocando de treinamento Vai ser uma belíssima jogada Você vê O jogador Overmars Cruzando a bola Levanta a cabeça Vê o posicionamento Do Klaivets Que entra Toca Uma jogada sensacional Muito rápida Bem inteligentíssimo O time holandês Amokashi Chegada da seleção nigeriana Com o Babangida Lá pela direita Ele que já deve ter jogado Muitas vezes Nesse gramado Atua pelo Ajax Da Holanda Falta Olha só O Bogart Segurando a perna Do Olicer O Olicer Que também Atua no futebol Holandês Vamos chegando a quase Dezesseis minutos Segundo tempo Três para a Holanda Zero para a Nigéria Mais uma goleada De três a zero Que a Nigéria Tá tomando Olha o Canu Tinha livre Pela esquerda O Babayaru Preferiu bater pro gol Aí o chute Em cima do goleiro Da Holanda Aí o Sunday Olicer Jogador de vinte e três anos West Nigéria no último resultado No último jogo Amistoso Foi derrotada Por três a zero Pela Iugoslávia Agora mais uma goleada Três a zero Foram seis gols Contra nenhum A favor Em duas partidas Aí o Ocoxia Boa roubada do Jonk Jogou na frente Lançamento bonito Pro Kleivert Tem condição legal Vai sair mais um gol Salvou Quase que em cima Da linha Ocpara Bola voltou Pra Holanda Olha pode pintar Mais uma goleada De cinco A Holanda No último jogo Conseguiu Cinco a um Em cima do Paraguai Cano Ocoxia Pro Amokashi Na frente Condição legal Pode fazer Foi agarrado Dentro da área Nenhuma dúvida É pênalti Que está marcando Domenica Messina O ato italiano Tudo isso São 17 minutos No segundo tempo Repetição pra Tirar qualquer tipo De dúvida O Bogart Chegou agarrando Puxando Pênalti Claríssimo Em cima Do Amokashi E caberia o cartão Vermelho Porque era o último Homem E o juiz Poderia Expulsar Se aplicasse a regra Se aplicasse a regra Se tivesse critério É difícil Vai o Canu Pra cobrança Canu Que foi o terror Contra o Brasil Na Olimpíada De Atlanta Teve problemas No coração Vai se recuperando Aos poucos Poucos acreditavam Que ele voltaria A jogar bola Está no Inter De Minão Aí ele pra cobrança Gol Da Nigéria Canu Número 4 18 minutos Segundo tempo Bateu com perfeição Bola de um lado Goleiro do outro 3 Holanda 1 Nigéria Raul Impressionante Que o goleiro Van der Sar Ele praticamente Se posicionou Atrás da linha Não atrás Mas quase atrás Da linha de gol Um posicionamento errado Poderia sair um pouco mais Ele poderia até Caminhar Agora a lei Permite ele caminhar Para os lados Não pode andar Para frente Mas para os lados Agora a cobrança Foi perfeita Impossível de defender Mesmo saindo Para o canto certo Vamos ver se se anima A seleção nigeriana Agora com esse gol Okupara A direita Para o outro Okupara Que é o Godwin Okupara Bem na direita Mocache A bola saiu Sport TV O canal campeão Da Copa Lojas Fuji e Maid Plaza Revelando emoções Revelando emoções Bola nigeriana Bola nigeriana A cobrança do lateral Já foi feita Muita gente Aí desse lado Direito do campo Bola tocada Com o Sande E o Risse Daí até o West Abertura Na esquerda Tentativa do Canu Toca mais atrás Babaiaru Chegando o Okocha Lance individual Belíssima jogada O Okocha Partiu para cima Da marcação Cruzamento é bom Quando é chegada Do West Pode fazer em cima Do Stan Começa a se animar A seleção nigeriana Vai pressionando A Holanda Mas o perigo É o contra-ataque Olha o Rauschenbach Para o Winter Na direita Tem o Sidor Pedindo na frente Partiu pedindo lançamento Aí o Sidor Para ninguém Bola fica de graça Com o Okocha Daí até o Okocha A Mokashi Recebeu na frente Boa jogada Trabalhou Na perna direita Tocou mais atrás Canu Chegou batendo fraquinho Conseguiu evitar Sair do goleiro holandês 20 minutos Quase 21 Segundo tempo De jogo 3 a 1 Holanda Davids Winter Pedindo pelo meio O Davids Toca na frente Para o Halsembein Deu certa jogada Winter Rolada era para o Kluivert Outra vez o Winter Assistindo no lance Bola fica de graça Com o Babai Aro Ulisse Laual Toca de cabeça Do Almokashi Bola saindo Mas ele deu a falta Que favorece a Nigéria A falta para a Holanda Já cobrada Bogard Newman Tem espaço Tem espaço livre A sua frente A sua frente pela esquerda Toca com o Kluivert Olha só a devolução Para o Newman O Kluivert Além de goleador Distribui muito bem As jogadas Tem um passe Refinadíssimo O Patrick Kluivert Jogador da Holanda Aí o Newman Vem voltando Mas É escanteio Que favorece a Holanda Aí a câmera colocada No alto Para você ter uma visão Do alto Da grande área O cruzamento Último toque Do jogador nigeriano Mais um escanteio Agora do outro lado O lado direito Colocado Sidor Para a cobrança O cruzamento por baixo Facilitando o corte A bola fica com o coxa Vai tentar sair Na velocidade de Nigéria Olha o bom toque na frente Eles tem velocidade Bola lançada na esquerda Chegando Babayaru Linha de fundo Linha de fundo Lá dentro da área E caiu Só tirou de meta Babayaru ficou reclamando Não sei de que Ele caiu sozinho Nesse lance Todos os corações do mundo Filme oficial Da Copa de 94 Hoje 11h30 da noite Aqui no Sport TV Tentativa do Overmars Toma bem a frente O Okpana cortando Bola devolvida Para ele Toca pelo meio Canu Abertura do lado esquerdo Para subir Do apoio Do Babayaru Passou o Ocoxa Pedindo Bola para ele Aí quando tocou Tocou para ninguém Vinter chegou primeiro Agora Como um verdadeiro lateral direito O Raul já chamou atenção Uma nova posição Dentro da seleção holandesa Cobrança do lateral Já foi feita Cobrança do Ocoxa Canu Sandei Onyse Tenta achar o espaço Toca mais a frente Outra vez Outra vez o Vinter Passando o Frank de Boer Jonk Lançamento errado Primeiro chegou o West Em 24 anos Atua no Internacional Lidminão Vamos chegando a 25 minutos Segundo tempo Três para a Holanda Um para a Nigéria Mais uma transmissão Internacional Do Sport TV Acompanhando o último Amistoso Das duas seleções Antes da estreia Na Copa Vinter Chegamos a 25 minutos 70 no total E a falta do Raul sem bike Chegou levantando o pé Olha só Foi um golpe do Raul sem bike Jogada perigosa Blandessa Trabalha o Bogart Bola chega até o Frank de Boer Que é o último homem Faz o lançamento Bola passou pelo Raul sem bike Fica de graça com a Nigéria De novo Canu Marcação é fortíssima Em cima dele Kleinvert Agora errou no toque O toque era para o Ober Mas a bola fica de graça Novamente com o Kishuku Lançamento na direita Para a corrida do Amokashi Ele com o Newman Recuou perigosamente Para o Van der Sar Sport TV O canal campeão da Copa Banco Real Boa sorte Brasil Boa sorte Seleção E agora a Seleção Nigeriana Tem o Sunday Olisse E também o Tijani Babangida Que são dois jogadores O Ajax Acabaram de ajudar O Ajax A vencer Tanto a Liga Como a Copa da Holanda Os dois estão jogando juntos A Seleção Nigeriana Se entendem Se conhecem Muito bem Evidentemente Aí o Olisse Tocando na esquerda Para o Babangida Vem o Amokashi Olisse Outra vez para o Amokashi Primeiro chegando o Winter O recuo para o Van der Sar Seedorf Encarregando pela direita Tem liberdade Olhou para dentro da área Tentativa era com o Klaive A bola chegou para ele Dominou Rolou Ajeitou Olha o chute Do Halsembaik Em cima do zagueiro nigeriano Cobrança do Winter Newman Toque era na tentativa Do Overmars Cano Bom toque na frente Olha a chegada Do Babangida Pode sair o gol nigeriano Passou O toque é bom Olha a tabela O chute Em cima do Van der Sar E não saiu o gol nigeriano Babangida Perdeu o gol Vem contra-ataque Da Holanda O jogo melhora Olha o cruzamento O Klaive Vai fazer Gol É da Holanda Mais uma vez Mais uma vez Klaive Contra-ataque Rapidíssimo Na velocidade Da Holanda Matando o time nigeriano Cruzamento do Cid Aftar direita Klaive Completou De primeira Mais uma vez Belíssimo gol Do Klaive Aí no canto esquerdo Sem nenhuma chance Pro Okpara Mais uma vez Esse grande jogador Do Milan 21 anos Pode ser um dos nomes Da Copa Hein Raul É sem dúvida alguma A Holanda se apresenta Aí com o time Pra fazer bonito Na Copa do Mundo Aquilo que nós dissemos Ganhar é uma outra coisa Você vê mais uma alteração Aí É o Zenden É um atacante É aquele que já tinha Chamado a atenção É um bom jogador É um jogador Que tem habilidade também O time holandês Tem recursos No banco Faz modificações E o seu time Não perde em qualidade Vai saindo Vai entrando O Roisdonk Número 17 Pra saída do Halsembike Que fez o primeiro gol Da Holanda É, mas foi um golaço Do Klaive A preparação Da jogada Foi toda muito bonita Agora um castigo Pra Nigéria Porque acaba perdendo Um gol No contra-ataque Em alta velocidade A Holanda Acaba marcando Mais uma vez É um time Muito ofensivo O time desse Segundo tempo Do time holandês Mais ofensivo Do que foi No primeiro tempo Com as alterações Que fez O Roisdonk Que é jogador Do Nottingham Forres Da Inglaterra Tem 28 anos É atacante Entrando com a Número 17 Na seleção holandesa E também o Zenden Entrou com a Número 12 Jogador do PSV Tem 21 anos Outro atacante De 1 metro e 72 A Holanda Em algumas situações Davids Se livrou De dois jogadores A marcação Olha que bom lançamento Pro Zenden Condição legal Pode sair o quinto Dominou Saída do goleiro O Zenden Demorou demais Pra tocar Kleinvert Pode repetir Até o placar Contra o Paraguai Que foi 5 a 1 Até aqui 4 a 1 Pra Holanda Tem tempo ainda Muito tempo Pela frente Vinte Chegou por baixo Cortando o Lauau Seedorf Através do Vinte Mas atrás O Frank de Boer Toca com Davids Pelo meio Passamento na esquerda Preciso novamente Pro Zenden Olha o cruzamento Gol É da Holanda Hoidonk Número 17 Quinto gol Da Holanda Por enquanto Repetindo o placar Contra o Paraguai 5 para a Holanda 1 para a Nigéria Impressionante A precisão Dos jogadores Holandeses Na hora do passe Né Raul Passe perfeito Mais uma vez Marcando aí a presença O Roy Donk Tocou na saída Do goleiro 5 a 1 Parece replay Do gol anterior Né Do quarto gol Que houve o cruzamento O Clive Que pegou Sem pulo De bate pronto E acabou Marcando o gol Agora só que Pelo lado esquerdo O Zenden Fazendo o trabalho Que o Overmars Vinha fazendo O cruzamento perfeito E a presença Do atacante Conferindo Uma goleada Em cima do time Da Nigéria Uma goleada De respeito A Nigéria Não é tão frágil Assim É que a Holanda Tem qualidade Muita qualidade É vai pintando Como uma das favoritas A seleção holandesa Para a conquista Da Copa do Mundo Na França E a Nigéria Que pintava Como uma das grandes forças Poderia ser Uma das sensações Da Copa E o Bora Milutinovic Preocupadíssimo Tomando de 5 Vem de novo A Holanda Pode tomar até de 6 Primeiro chegou Babai Arou Cortando Canu Em 2 amistosos Tomou 8 gols A seleção da Nigéria Já não é Tão forte assim Quanto todo mundo Pensava Aí o lançamento Para o Babangida Pela direita E você viu o tamanho Do Roy Dong Jogador de 1 metro e 90 Esse é o jogador habilidoso Que joga aqui Pelo lado esquerdo Rápido Zenden Tem entrado sempre No segundo tempo E tem feito aí Grandes Grandes lances Está marcado uma falta Para a Nigéria Muito perto Da risca da grande área Pelo lado direito Está aí o Canu Com uma fisionomia Meio que desanimado Mas o lance é perigoso Favorece a Nigéria 33 minutos Segundo tempo Cruzamento Afastou a zaga holandesa Bola vem para o West De primeira na esquerda Com o Babangida Aí o lançamento Para ninguém Saída do Van der Sar Que não saiu No segundo tempo Contrário do que aconteceu Contra o Paraguai Que entrou o Ed de Goe O Van der Sar Jogando os 90 minutos Agora Raul Nesse grupo Espanha Bulgária Paraguai E Nigéria Você ainda apontaria Nigéria como Uma forte candidata Passar para a segunda fase Não Eu nunca vi a Nigéria Dessa maneira Mesmo porque Acho que tem Olha aí A Nigéria tem um time Do meio campo Para frente Bom Marca muito bem Mas a sua defesa Marca mal A Nigéria marcou No início do primeiro tempo A saída de bola Do time holandês Olha aí Tem o Zenden Pela esquerda Outra vez A Holanda Leva no fundo Preparou o cruzamento Afastou a zaga Da Nigéria Bola chegando Até o Davids Arriscou E ganhou o escanteio É só Para completar Rapidinho Então ela marca mal Na sua defesa E tem um time Muito inocente Você já chamou atenção Durante a transmissão Ainda não sabe Tudo O time nigeriano Apesar de ter progredido Muito com o seu futebol Mas vai chegar lá Vai sair o Canu Aí entrando O Oruma Número 18 Para a saída do Canu Para o número 4 Canu que fez Um único gol Na Nigéria Cobrando o pênalti O Oruma Joga no lance Da França O campeão francês É verdade Um jogador de meio campo Cobrança do John Passamos de 35 minutos Segundo tempo 5 a 1 Holanda Okocha Antecipação do Newman Vem de novo Contra-ataque Sempre na velocidade Sempre acertando O passe a Holanda Olha o Zenden Agora caindo pelo meio Três jogadores A marcação Ficou difícil Quando passou Passou errado De graça com o Okpara Okocha Na esquerda Na esquerda Babangida Fica sentindo O Okechuku Número 5 Da Nigéria Aí o chute de longe Em cima Do Bogard A bola vem Para o Okocha Babangida Babangida A bola chegando A bola chegando Para a esquerda Você vê aí 36, quase 37 minutos Quase 82 no total E é só tiro de meta Para a Holanda Sport TV O canal campeão Da Copa Corsa Sedan Super O único Sedan 1.0 Zenden Toca mais atrás Com o Frank de Boer Faz o lançamento Para ninguém Sai jogando o S Lawal Okocha Aí o recuo Para a saída Do Willy Okpara Que é o goleiro Reserva da Nigéria Está atuando Nesse segundo tempo Mais uma vez Lembrando A Nigéria Que pega dia 13 de junho A Espanha Jogando em Nantes Depois No dia 19 de junho Pega a seleção Da Bulgária Em Paris No dia 24 de junho Enfrenta o Paraguai Em Toulouse Trocou a bola A bola estava vazia Não completamente É claro Mas Não estava em condições Vinte Trabalha com o Sidoff Mais atrás O Jonk Outra vez O Sidoff Dois jogadores A marcação em cima dele Faz o toque Olha só Que boa jogada Na Holanda Bola de pé em pé Sidoff Pela direita Belíssima jogada O cruzamento Bola chegando Roydonk tentou Na frente Primeiro corte Da Nigéria O Coxa Primeiro Jonk Cortando E o pé alto Do jogador Nigeriano Babangida A seleção holandesa Continua dentro Da sua característica Sempre joga Como se tivesse Dois ponteiros Fixos Você viu O Sidoff Jogando o tempo todo Paralelo A linha de saída Do campo Jogando como um ponteiro Quando tem a posse de bola Olha Eu me referi É exatamente isso Pelo lado esquerdo Vem ou o Zenden Ou o Overmars Ele joga sempre A base do cruzamento Olha o Roydonk Tocando de cabeça Bola direto para fora E tem chegado sempre Com muita facilidade A linha de fundo E esse cruzamento Sempre muito bem Aproveitado Pelos centroavantes Pelos atacantes Kluivert Enfim É uma característica Já de anos A Holanda Joga dessa maneira Sempre com dois homens Bem abertos Pelas pontas É um adversário De peso Sem dúvida A seleção nigeriana Campeão olímpica Campeã africana Campeã também Do mundial Sub-17 E três dos Os quatro melhores jogadores A África Eleitos de 94 Para cá São nigerianos Na África A Nigéria realmente Comanda o futebol É a primeira força Do futebol africano Trabalhando pela direita Godwin Okpara Tocou na frente A Mokashi Tentou o espaço Para o cruzamento Conseguiu cruzar Jonk veio na cobertura Bola com o Vandessa Tem que sair jogando Com os pés E você repara Que há muita confiança Para atrasar a bola Para o goleiro Porque o Van der Sar Talvez seja um dos melhores Que sabe sair jogando Com a bola Os pés Tem habilidade Tem recurso É calmo Tranquilo A reposição de bola Do goleiro holandês É perfeita com os pés Aí a falta marcada Favorece a Nigéria A falta do Frank Deboe Que dá uma bronca No seu time aí Tá pedindo Que haja marcação Tá todo mundo Indo pra frente E ele tá reclamando Que não estão fazendo A volta E que está sobrando Tudo pra ele Ele que é o comandante aí Você viu A autoridade do jogador É o capitão do time É esse Que isso é que é seriedade Então você tem que levar Fé nessa seleção Porque estão levando a sério Com o placar De goleada Estão querendo mais Tem que ser assim Falta perigosa Favorece a Nigéria Aí a cobrança O chute com força Mas sem direção Longe do gol Quem bateu na bola Foi o Sunday Olicer Só tiro de meta Vamos chegando a 42 minutos Segundo tempo de jogo 5 a 1 Holanda Meteu 5 a 1 no Paraguai 5 a 1 na Nigéria É passando por cima Dos seus aniversários Nessa fase de preparação Na Copa do Mundo Vamos ver na Copa Primeiro jogo Justamente é contra A segunda força do grupo Que é contra a Bélgica Vai ser realmente Um grande jogo A estreia da Holanda No dia 13 de junho É o time do Vilmots A Bélgica está muito bem Vai ser um jogão Pode esperar E amanhã Vamos ver como está A Bélgica Justamente atuando Contra a seleção Do Paraguai O Paraguai tomou Uma goleada Da Holanda Vamos ver se vai tomar Uma goleada Também da Bélgica O Cuxa Oruma Pode experimentar Dali Bateu de longe Jogou para fora Apenas o tiro de meta Para a cobrança O Van Der Sa Volta favorece A seleção nigeriana A falta foi do West O Aftro inverteu tudo Agora o Aftro italiano 43 minutos Segundo tempo 5 a 1 Holanda Aquele cabeça do Numan Se antecipando O Jonk Outra vez o Numan Davids Roidong Trabalha o Seedorf Olha que lançamento Para o Klaivet Vai sair mais um Bola na trave Lançamento impressionante Do Seedorf Para o Klaivet Milimétrico Olha só Parece que o goleiro Ainda toca na bola De leve Vamos rever por esse ângulo Para a gente tirar a dúvida Zenden 44 o segundo tempo Olha o Zenden Que bela jogada O cruzamento Afastou Babai Aru Rebote da Holanda Lawal Lançamento Lançamento Para o Amokashi Chega o Frank Deboer Não consegue O domínio Babangida Para o Amokashi Vandessa E aí o lateral É para a Nigéria Momentos finais Da partida Em Amsterdã Mais uma transmissão Internacional Com exclusividade Para você Holanda e Nigéria Mais uma transmissão Ao vivo Do Sport TV Trabalhando Babangida Escapou Pela esquerda O toque é bom Para o Okocha Pode experimentar Dali Tinha um jogador Livre na esquerda E ele não deu a bola O jogador da Nigéria Tenta resolver Tudo sozinho Não existe uma Coletividade na equipe Não existe conjunto O time entrou Na base do desespero Olha o Okocha Chegou batendo Para o gol Mais uma vez Para fora O time holandês Vai deixando Então Na sua última Apresentação Uma excelente Impressão A gente pode ter Com garantido Que ela vai fazer A não ser que aconteça Um desastre De uma grande zebra Mas ela tem que Se apresentar bem Por tudo que tem feito Nessa fase De preparação Ela sai de cabeça Erguida Com um potencial Enorme Deixando Essa impressão Bem otimista Os torcedores Holandeses Estão muito à vontade À vontade Confiando Na sua seleção Aí a Pito O árbitro italiano Termina o jogo Em Amsterdã Cinco para a Holanda Um para a Nigéria Agradecendo Raul Plasman Também a você Assinante do Sport TV Em todo o Brasil Você agora vai ficar Com os gols Com os gols